I love o quebrado é beat, sol na Brasilite, aí ferve Voltou a praia, mas nós frita aqui na kit Manhã de quinta-feira, ontem foi fogo na suíte Aproveitar essa dona louca, que hoje eu lê é o seguinte Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bobeira Para de ouvir as neiras, de doer, de falar doco Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bobeira Para de ouvir as neiras, de doer, de falar doco Alma puramente sã, sofri só amanhã Hoje é tipo mão platina e natura e planta e maçã Sem leis de sadã, lembrei foi das antigas dos caídios de Olimã Das pipa, porras, marina No lugar maluquinho Eu não sou o primeiro e jamais Nem sou direito, mas elas gostam é do frebem-pai Eu vim de um lugar bem louco de paz Respeito é pouco, mas foi lá que fiz meu peço Acredito num dia novo por nada Bom dia quebrado Toda madrugada, vivos terenados Solidão em falta, luz em mesa farta Saúde pra nata E agora? Na derra Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bobeira Para de ouvir as neiras, de doer, de falar doco Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bobeira Para de ouvir as neiras, de doer, de falar doco Mais um As minas sem roupa Dizem que o calor deixa as pessoas mais loucas A ponto de misturar na guileia com um beijo na boca Dizem que o calor deixa as pessoas mais loucas Tu imagina dois moleque, três mina no rush Não tem piscina, mas nós é firme e continua doce Se nós bola um beck, putelas pra selfie faz pose E assim nós se diverte, ontem diferente de hoje Vivendo com prazer, boa noite quebrada Daqui a pouco o sol já nasce, cê sabe é nada Só fugir dos concretos falsos, castelos de prato Voltam-se os que tentam contra e os que não são nem nada Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bobeira Para de ouvir as neiras, de dublê, de falar doco Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bobeira Para de ouvir as neiras, de dublê, de falar doco Os efeitos do longe Não tem um banho de cachoeira